Bem-vindo, gêmeos, obrigado por ouvir sua leitura de 25 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você pode se sentir inquieto ou ter dificuldade para dormir nas primeiras horas desta manhã, queridos gêmeos, pois o eclipse solar se manifesta em escorpião e em sua sexta casa solar. Esse clima cósmico colocará uma lupa em suas responsabilidades e fontes de estresse, pois o universo pede que você refaça sua vida diária. Preste muita atenção ao que ou quem traz a maior reviravolta à sua vida, procurando soluções para tais questões. Você também deve reservar um momento para examinar sua saúde e se pode ou não melhorar seu bem-estar geral com novas rotinas ou hábitos. Dê voz às suas opiniões francas, mas não levante a voz. Concentre-se no que precisa ser aperfeiçoado para trazer uma mudança, em vez de tentar limpar a sujeira antiga. A melhor opção neste momento é evitar conflitos com as pessoas com quem você mora, em vez de tentar lidar com elas. Este é um ponto de virada em sua vida. Você terá que considerar cuidadosamente todos os aspectos da situação e tomar uma decisão importante sobre seu futuro. Você está bem ciente do fato de que precisa começar de novo em sua vida, mas se sente pessimista e intimidado pelo futuro. Você está se apegando ao passado e ao presente, e isso o impede de tomar a decisão certa. Você terá que superar suas inseguranças e colocar um fim definitivo nas situações emocionalmente desgastantes que estão atrapalhando seu crescimento pessoal. O eclipse solar de hoje provoca uma atualização ou um novo capítulo em sua vida relacionado ao trabalho, saúde, hábitos e rotinas, queridos gêmeos. Ele anuncia um período em que você pode iniciar com sucesso novos regimes de dieta, rotinas saudáveis e horários de trabalho satisfatórios ou melhorar e renovar os atuais. Nas próximas semanas, você estará em uma posição sólida para cuidar dos negócios, lidar com detalhes e aumentar a eficiência. As circunstâncias ao seu redor podem empurrar esses assuntos ou motivá-lo e levá-lo a querer fazer grandes mudanças. É um excelente momento para reconhecer e honrar seus limites em relação ao quanto você pode dar e fazer. Certifique-se de acompanhar seu ritmo e não pular em algo sem pensar. Uma nova direção virá, e você não precisa se esforçar para isso. É comum sentir-se esgotado na época de um eclipse, após o qual sua energia aumenta. Este eclipse está alinhado com Vênus e pode ser sobre um recomeço em seu trabalho ou com programas de saúde e autocuidado, brotando de sentimentos amorosos e inspiração maravilhosa para fazer melhorias. Charme, alegria, compromisso e socialização ou convívio podem desempenhar um grande papel em sua história de sucesso. Você está desgastado por seus sacrifícios e esforços e sente que não aguenta mais, você quer se libertar das restrições impostas a você. Você passou por um período em que foi obrigado a se disciplinar e a perseguir aduamente objetivos profissionais e financeiros que acabou não conseguindo alcançar. Você acredita que fez tudo o que podia e sente vontade de desistir de tentar. Você está prestes a deixar tudo desmoronar. Como diz a música, eu quero me libertar. No entanto, é preciso ter muito cuidado e tentar manter sua impulsividade sob controle. Você está a um passo de cumprir uma meta na qual dedicou muito tempo e esforço, seria uma pena deixar tudo ir pelo ralo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O trabalho está prestes a ficar interessante, para dizer o mínimo, gêmeos. Prepare-se para tudo e qualquer coisa se concretizar durante os próximos seis meses, pois o eclipse solar parcial da lua nova em escorpião abre um ciclo imprevisível em sua vida profissional. Seus hábitos, rotinas e horários podem estar sujeitos a mudanças chocantes de última hora. O que você faz agora pode ser radicalmente diferente em seis meses. Isso pode até incluir sua posição ou onde você trabalha. Dado que este é um portal de eclipse, você pode querer evitar se manifestar, estabelecer intenções ou fazer um ritual. Há um propósito em você, gêmeos, e uma grandeza que vem de fazer o que você gosta de fazer, não o que os outros esperam de você. Quanto você sacrificou suas necessidades mais verdadeiras pelo mundo material? Às vezes, pode parecer que você não tem escolha, mas lembre-se de que tudo é uma curva de aprendizado para ajudá-lo a chegar onde precisa estar. O medo e a dúvida nos atrasam e nos restringem. Quando você avança com fé e crença, tudo se encaixa. Talvez não da maneira que esperávamos, mas é a maneira que é melhor para nós. Sempre tenha fé e acredite em si mesmo, gêmeos. Números da sorte Seus números da sorte para 25 de outubro são 6, 9, 19, 24, 37, 48. Amor diário Hoje marca um eclipse solar nos céus, gêmeos. Um recomeço destinado está chegando como uma frota de anjos trombeteando de cima. Os eclipses solares trazem novas oportunidades predestinadas, dependendo de onde caem no céu. Você nasceu literalmente para vivenciar esse momento. Este eclipse traz uma enxurrada de atividades para sua sexta casa solar de rotinas e empregos. Isso lhe trará muita responsabilidade e pode distraí-lo dos assuntos do coração à medida que você se torna especialmente ocupado. Esteja consciente de construir um equilíbrio entre trabalho e vida que permita tempo para sexo, amor, paixão e aventura. Você é um parceiro incrível e perfeito para relacionamentos amorosos. E isso é o que sempre fez você ficar no topo das paradas de solteiros mais cobiçados se você for homem e solteirona se você for mulher. Nos últimos tempos você assumiu um compromisso sério. Você pensa muito no bem-estar de seu parceiro. Tudo isso deixou seu amado louco por você. Seu parceiro imagina estar com você o tempo todo, você se tornou a razão da existência do seu parceiro e vice-versa. Você nunca atrasa a realização de nenhum dos desejos de seu parceiro e é por isso que recebe uma resposta igualmente positiva. Seu parceiro te ama do jeito que você é e continuará a amar o seu original. Excelente! Você não precisa se preocupar com o que vestir, o que falar, como se comportar ou agir na frente dele para estar em seu coração e mente para sempre. Você e seu parceiro estão procurando passar mais tempo juntos. No trabalho Tentações aparecerão em seu caminho hoje, mas é imperativo que você siga o caminho correto. Tentar atalhos acabará sendo prejudicial para sua carreira. Não será fácil escolher o caminho certo, mas você só pode fazer isso se puder evitar que a ganância o sobrecarregue. Se você não puder fazer isso sozinho, chame um verdadeiro simpatizante e essa pessoa o ajudará a permanecer forte. Você sente alegria fazendo o que faz. Você se sente inspirado em seu trabalho. É fácil para você explorar sua voz criativa em seu trabalho. A lua está em Libra hoje, em sua quinta casa de auto-expressão criativa, e todas essas seriam perguntas muito úteis para meditar. Se você tem a tendência de manter sua vida criativa e sua vida prática separadas, aprenda como integrar melhor as duas. É tão importante que você sinta que há espaço para sua própria expressão criativa e pessoal em seu trabalho. Muitas vezes, isso é um forte fator determinante para você gostar ou não do que faz. A lua também está em quadratura com Plutão em sua oitava casa. Isso está pedindo que você preste atenção em seus investimentos e se eles podem se dar ao luxo de serem mais infundidos com sua criatividade e visão. Saúde. Você parece ter se desviado de sua rotina de exercícios bem planejada. Não se preocupe, você recuperará a forma e o charme do seu corpo em um curto espaço de tempo. Você tem uma vantagem adicional de estar em boa saúde. Apenas continue a ser determinado como você está agora para manter sua aura. Tente esfregar sua pele com extratos de frutas reais, pois você pode ter se bronzeado recentemente. Sua curiosidade foi despertada hoje, gêmeos, e você quer descobrir segredos e conhecimentos ocultos. Este é um ótimo dia para estudar e aprender de qualquer tipo, o que satisfará sua sede de sabedoria. Expandir sua mente ajuda você a se sentir mais alinhado com seu corpo hoje. A sodalita é uma pedra mentalmente calmante que o ajudará a se concentrar hoje. Trabalhar com selenita abre a mente e ajuda você a aceitar as informações que fluem em sua direção. Este é um ótimo dia para refeições leves e energéticas, gêmeos. Aveia, sementes e folhas verdes escuras são ótimas para aumentar a energia hoje. Família e amigos. Os assuntos vão valer muito a pena hoje. Você será irresistível para quem o acompanhará para viajar hoje. Se alguma dúvida vier à sua mente sobre o que você está fazendo é correto ou não, reserve um momento para reavaliar sua decisão. Mas você é um adulto agora, então não haverá muitos desafios a enfrentar como resultado de você se entregar aos prazeres. Este pode ser um dos dias mais românticos do mês. Os planetas acima estão se unindo em uma série de belos alinhamentos que devem fazer com que você aproveite completamente a generosidade do dia. Embora alguns signos usem essa energia para trabalhar em projetos de trabalho ou em assuntos pessoais, você tem autorização cósmica para satisfazer seus desejos. E persiga suas paixões sem restrições. A lua intuitiva está se movendo através de sua aventureira nona casa de aventuras e culturas estrangeiras. E enquanto ela estiver aqui, ela estará alcançando o céu até o planeta vermelho quente, o deus do amor mate. Este iluminar celestial está atualmente acampado em seu signo e sua primeira casa de ação e auto-expressão, então pegue a sugestão cósmica do universo e mergulhe. É hora de se divertir. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.